Bom dia, bom dia, pra quem madrugou às 5h30 da manhã, já gravou vídeo, já tá editando, fiz aquela maquiagem básica da básica E hoje é sexta-feira, sexta, vamos com muita coisa pra você fazer, deixa eu dar um pausa aqui É uma marca que eu estou falando, editando vídeo, tomando café, né, e editando vídeo, a bagunça que fica na minha mesa Hoje é sexta-feira, então hoje meu dia vai ser corrido, a minha rotina mudou um pouco por causa de Dona Agatha Quem viu o último vlog, se eu posso chamar aqui de vlog, né Quem viu o último vlog, viu que eu estou com a Agatha, né, eu tô revezando com minha mãe, então a Agatha fica um mês com minha mãe Fica 15 dias comigo, um mês comigo, então a gente tá dando essa revezada, né, também a véia, assim, a véia descansa mais um pouco E eu fico maluca com essa mina dentro de casa, sexta-feira de faxina E eu vou tentar gravar um pouquinho da minha rotina de manhã, né, já começamos cedo Tô gravando o vídeo, né Minha talia armada, eu vou tentar guardar debaixo da penteadeira, né, vendo como é que eu faço Eu tô aqui bem apertadinha, aqui como a Agatha tá aqui, eu tive que tirar a cama de lá Então, por quê? Porque lá tem a lâmpada E ela fica ligando, desligando, desligando, ligando, desligando E fora aqui, onde tá meu mudem? Eu tenho que tirar esse mudem daí E meu mudem fica ali Então, ela tava puxando a tomada Então, eu tive que tirar a cama de lá E botar pra cá Ai, vamos acordar, gente Vamos acordar Sabe aquele dia que você acorda com vontade de fazer as coisas, mas falta ânimo? Pois é, falta um ânimo danado É... Gente, pra quem perguntou, meu cabelo tá um castanho claro Só que no vídeo parece que ele tá escuro, mas ele tá um castanho Mas só que ele tá um castanho meio avermelhado E eu tô pensando se eu vou pintar ele ou se eu vou pintar ele de preto Eu tô vendo isso daí ainda O ruim de pintar o cabelo de vermelho É que... Desbota rápido Você tem que ter matizador Você tem que tá... Pintando o cabelo Não é mais o meu cabelo que tá com crescimento rápido Então, todo mês eu vou ter que tá pintando, retocando a raiz Mas eu quero pintar o meu cabelo de maçala Eu tô querendo pintar o meu cabelo de maçala Eu tô querendo comprar o decapicolo Não vou fazer champuzato Eu tô querendo usar o decapicolo Pra poder desbotar mais ainda A parte preta que, no caso, é mais minhas pontas Que tão mais escura Né? E pra poder dar uma sal Então eu tô pensando Eu vou pra Salvador só dia 19 agora Que eu vou levar a Agatha E... Buscar meu filho Lá eu decido o que eu vou fazer Se eu compro o decapicolo Ou não Pra pintar este cabelo de vermelho Mas, pra quem perguntou Lhe vai deixar o cabelo crescer Sim Eu prometi que eu não ia cortar o cabelo Curto Mas a cada Três meses eu tiro as pontas E meu cabelo já tá precisando tirar as pontinhas já Mas eu vou me segurar mais um pouquinho Mas cortar o cabelo curtinho Do jeito que eu cortei da última vez Não vou cortar Minha franja já tá super grande Então daqui pra Natal Eu acerto ela Já passou do queixo, tá vendo? Daqui pra Natal eu acerto ela Então é sinal que os produtos que eu tô usando Tá dando... Tá fazendo efeito, né? Os suprimentos capilares O foice ré O... O... O Max... O Max ovin forte Né? Então tá deixando o cabelo bem fortalecido E... Crescendo rápido Fora que o meu cabelo tá muito grosso E eu vejo muitas meninas reclamar Meu cabelo tá ralinho Meu cabelo tá fino Gente, eu não gosto de meu cabelo grosso Do jeito que ele tá É... Me dá uma agonia esse cabelo grosso Eu prefiro aquele cabelo meio termo Nem fino, nem grosso Né? E volume Eu não perco... Eu não sei o que é Que eu não consigo perder volume de cabelo Não sei o que é Bom, eu vou terminar aqui Mas é edição Aproveitar que a Ágata ainda tá dormindo Terminar minha edição aqui Também vai tomar meu café Mudar de roupa Aprender o cabelo Que eu vou lá pra fora Mas primeiro eu vou descobrir O que é que a amor vai fazer hoje pra comer Né? Hoje é sexta-feira O que é que a gente vai fazer hoje pro almoço A minha papada Tô fazendo nada pra você Ó quem acordou Ó quem acordou Ó quem acordou E já acorda chorando Porque não me viu na cama Né, vovô? Vem Tá pronta Vai tomar gagal Vou tomar gagal E tirar essa roupa de dormir Eu durmo de blusa De manga E de calça Porque eu não gosto de me cobrir Que tá me griscando? Dá bem, de volta Dá bem, de volta Hum, eu amo essa coisa gostosa Vamos tomar gagal Vamos Vamos tomar gagal Eu pergunto Não é bem sete horas da manhã E você já tá com essa cara pintada É É? Não deu nem oito horas ainda Você já tá com essa cara assim Hã? Hã? O que é que eu faço com você? Hã? 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 Tá certo isso? Gente Não tenho mais árvore Árvore só tem bola nessa parte aqui de cima Ai Vou pensar se eu vou Arrumar ela de novo Porque além de Dona Ágata E Dona Tapioca Fica arrancando as bolas Quem é que fica arrancando as bolas? Hã? É você? Não Não é você não? Hã? Palhaça Tá bom E como é que estamos preparando azul? Então Pra fazer o azul Que eu fiz na parede do bar Eu vou colocar Dez gotas Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Do azul E duas Do preto Gente Eu vou fazendo aos poucos Porque eu não sou profissional Então não sei a quantidade séria Eu vou fazendo assim Até chegar No tom do azul Que eu quero Então eu vou colocando aos pouquinhos De dez em dez De dois em duas Até chegar Na cor que eu quero A gente vai pintar Esta parede do bar Tem aquela geladeira ali Que é pra consertar Então Vovó Tá futucando o que? Ai Tá quase da tonalidade que eu quero Ao todo Eu já pinguei aqui Aquelas dez primeiras E eu pinguei mais vinte do azul Então foram trinta gotas do azul Para cinco Do preto Eu pintei dois daquela vez E mais três É Novamente Epa D Você é perigo Mamã Mamã Bote aqui em cima da mesa Bom Eu vou pingar Mais Dez do azul Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Do azul E eu vou pingar só uma Do preto Gente Temos que ter cuidado com o preto Tá Por que que eu tô pintando o preto? Porque o preto vai ajudar A tonalização daquele azul Um pouco mais escuro Um do azul mais concentrado Mas se eu pingar demais Ele vai ficar uma cor estranha Então Com a ajuda aqui da minha assistente Ágata Que aqui vive Pelada Até amanhã Minha mãe chega amanhã Eu vou mexer isso aqui Larga o pau Meu Deus do céu Bom Eu acho que já chegou no azul Que eu quero Eu só vou misturar muito bem Esse corante Pra não ficar marca Quando eu passar o O rolo Mexe Mexa Minha ajudante Ei Maria gasolina Pode vir uma moto Ágata É arte do seu avô Isso aí É arte do seu avô Isso aí Venha Oi Pega Doli Olha Doli Não Não o que? Venha Bora que eu vou tirar você daí Maria gasolina E vamos lá pintar a parede Dica de ouro Ali Como é que eu vou saber o azul Que eu quero Você vai fazendo E passando na parede Então Essa foi o primeiro que eu fiz Com 30 gotas de azul E 5 do preto E essa aqui Foi com mais 15 do azul E 2 do preto Então Essa cor aqui que eu queria Esse azul Quando eu secar Vai ficar mais lindo aí Então é assim que eu posso Pra descobrir A cor E a outra já pegou o rolo Eu não sei se ele vai pintar Também um muro de azul Tá Mas As pilares eu sei que vão ser Branca E é só a parede aqui Que falta De azul Me deu rolo Me diga Como é que trabalha Com essa menina Dá rolo menina Não vai dar certo isso não E o bom é que hoje Tá sol Ó o sol Vou dar na Tua cabeça com rolo Vamos lá Vamos lá começar E pior que eu tenho Pra ele chegar agora Que ele tirar As caixas dali Né Porque eu vou começar De lá pra cá Ai Vamos pra aventura Pintar isso aqui Com ágata Acabei de passar A primeira mão De azul Não parece né gente Você pintou o que aí Lília Gente Passei a primeira mão De azul A parede era verde E Eu não quis pintar Primeiro de branco Pra depois de azul Porque a tinta tá pouca Largue isso aí Não pode vacilar com ela Um minuto Mas olhando assim Você vê que você vê Um azul Não é isso Então Eu preciso que o marido Chegue Pra ele tirar Aquelas caixas dali Que eu não consigo Eu só tirei As daqui de cima E eu não posso A gente tá pegando Esse peso todo Então eu acabei Da primeira mão de azul Vou esperar secar Né E vou tirar Essa maquiagem A sombra Porque já tá começando A irritar o meu olho Né Eu não sei o que é Não consigo mais ficar O dia todo De maquiagem Né Com sombra no olho Não sei se é Lápis de olho Se é a sombra Ou se é Deve ser a sombra Porque começa a coçar Aqui assim Então eu vou até olhar A validade das minhas sombras Porque se eu tiver Fora da validade Aí eu já vou jogar fora Apesar que tem um ano Que eu comprei Acho que geralmente Dura cinco anos Eu vou até olhar a validade Se eu não vou ter Que jogar fora Mas agora deu pra isso A pálpebra começa a coçar Então eu vou Retirar Né Com o demaquilante E quando seca a parede E quando a minha cerveja gela Pois é Eu esqueci de colocar A malzebia Na geladeira Né É A pessoa compra Pede no fornecedor Malzebia Então eu compro duas caixas Só pra eu beber Não que eu beba duas caixas Mas A metade de uma Com certeza Eu bebo Então Tomo umas quatro Hoje Amanhã tomo umas quatro Fico quase mesmo Tomando cerveja Ai Essa geladeira Tomou totalmente O meu azul De lá de dentro Hum E eu sinceramente Preciso da Boboniel E comprar doce Ele só comprou o salgadinho Esqueceu de comprar Quebra-queixo Paçoca Pé de moça Pé de moleque Tem ainda aí Não Quebra-queixo tem Só não tem nego bom Ai eu perguntei a ele Por que você não comprou Paçoca Nego bom Pé de moça Porque é pra você Comer E não pra eu vender Eu fiz Mas vende Lilia Você come a metade Meu marido Pior que é verdade Todo dia Depois do almoço Uma paçoquinha Um pé de moça E nisso A pessoa não consegue Emagrecer Ó a papada Mas eu realmente Preciso da Boboniel Porque eu vou fazer Trufas Pra vender Então eu preciso Comprar forma Pra trufa Comprar chocolate Comprar material Pra poder fazer as trufas As minhas formas de trufas Ninguém sabe Onde foi que se meteu Meu pai Então eu vou ter que Comprar tudo novo Né E também fazer E na Fazer os adesivos Pra colocar aqui Na parede Que é o número Do pix Cartaz Do que tem De tira gosto O que não tem Colocar tudo Bonitinho na parede É preciso fazer Tudo isso Vamos que vamos Né Porque sexta-feira Já é 10 horas da manhã E eu só fiz pintar Uma parede Ainda tem O resto Pra terminar E a gente já conseguiu Já o freezer Graças a Deus Né Porque o que estava Mais preocupando a gente Era o freezer Que é este daqui Grandão Porque não estava dando Estava uma agonia Com o negócio de cerveja Ainda mais que a gente Começou a pedir cerveja Bastante Porque está saindo E agora meu amor É conseguir Cadeiras Eu até consigo Olhando no óleo X Só que É em Salvador O carreto não compensa Porque é quase 200, 300, 400 reais De carreto E eu estou atrás De carreto Então a gente fez o que? Tem um pessoal Que desce pra feira Né De São Joaquim Em Salvador Que ele vai ver Quem é que vai poder Trazer minhas coisas Aí eu vou pagar 200 reais a ele Pra ele trazer minhas coisas Se até lá Eu conseguir comprar As mesas Aonde eu vim em Salvador Eu compro E já trago junto Se não Tenho que continuar Procorro por aqui Né Ainda tem uns banners Pra fazer Que até agora Eu não fiz as artes Quem faz as artes Dos banners Tudo sou eu Então está complicado Tem que mandar fazer O meu banner Do salão E eu estou pintando Eu estou pintando Aqui fora Porque tem que pintar Mas Lembrando aqui Mês que vem Em janeiro Se tudo é certo É mês que vem Em janeiro A gente vai abrir Uma porta Aqui Então a gente pensa Eu estou pintando Pra Natal Não passar feio Porque eu já tinha Emaçado Essa parede toda Não estava É meio esquisita Né Mas Eu vou quebrar E vou ter que pintar de novo Vai fazer o que né Ócio do ofício Deixa eu ver O que é que a Agatha Está pintando Sinceramente Como é que eu faço Pra ela parar De assistir essa menina A Agatha Não está aprendendo nada Com essa menina E se não colocar É pior Olha como é que ela fica Eu acho Esse canal É tão retardado Essa menina Só ensina A coisa errada E é pra criança Mas ela gosta Só dela Já tentei colocar Os dos desenhos E não rola Ela gosta Dela Ai Pelo menos ela está aí Quietinha Eu vou Dar minha segunda mão De tinta Na minha parede Não sei o que eu faço Com você árvore E não sei onde que estão Os gatos Está todo mundo dormindo E não sei o que eu faço O que é que eu faço É que eu faço Eu vou E não sei o que está Eu vou Se inscreva no canal 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 Tchau Ai, socorro Tchau, tchau Tchau, 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 até o próximo volo Tchau, tchau E aí E aí